Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Tô de volta aqui no Keydrop, o melhor site pra abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Se vocês colarem no site, já sabe, né? É só clicar aqui pra usar o código promocional LOOGIN, você garante 5% de bônus. No último vídeo que eu postei jogando no Keydrop, teve um comentário que me chamou a atenção, que foi um cara que completou todas as missõezinhas do Keydrop. E com as moedas de ouro, ele conseguiu ganhar uma skin de 20 reais de graça, sem fazer nada, além de cumprir as missões. Hoje eu vou começar abrindo duas caixinhas dessa daqui, com as moedinhas de ouro que eu ganhei por depositar aqui no Keydrop. E é proporcional, de acordo com o depósito, você vai ganhando aí essas moedas de ouro. E pode abrir caixas grátis pra ganhar algumas skins com vinho de duas pistols bonitinhas. Essa daqui veio top, mano, seis dolinhos. Sobrou ainda duas mil moedas de ouro, vamos ver qual que é a caixa que eu consigo abrir aqui. Dá pra abrir quatro caixas dessa que vai dar 1.920 moedas. Você consegue gastar todas as moedas de ouro aqui, meu amigo, e pegar algumas skins grátis. E aí depois pode usar essas skins pra fazer um upgrade, ou já pode retirar aí pra sua conta. Hoje eu tô afim de testar as caixas premium. Das últimas vezes que eu vim aqui no Keydrop, eu não abri nenhuma dessas caixas, eu meio que me segurei. Eu gosto pra caramba dessas caixas. Qualquer uma delas é muito boa, não só porque elas são chamadas aí caixas premium, mas porque os drops são bons. Eu vou na mais baratinha. E é a caixa Serpent de 69 dólares, ou então mais ou menos 300 reais. Aqui é legal porque tem uma variedade bacana aí de facas que a gente pode pegar. Tem a Fire Serpent que é o tema da caixa e tem mais algumas outras skins. Vamos de três caixas por vez. Vamos ver aqui se a gente consegue um lucro só abrindo caixinhas, mano. Não vou mexer muito com upgrade, pelo menos não agora no começo. Veio uma faca, mas não pagou, mano. Não deu lucro. Pra dar lucro tinha que vir pelo menos uns 210 dólares em skins, né? Uia, mano. Passou. Uma carangola. Não deu lucro de novo. Eu vou continuar abrindo essa caixa, mano. Duas tentativas. Duas vezes foi azar. Agora pode ser a sorte grande. De se caísse uma faquinha. Mano, caiu a Fire Serpent e a Karambit Marble Fade de uma vez, velho. Agora eu tô de cara, mano. Deixa eu ver se eu ainda tenho saldo. Eu acho que eu tenho 283 dólares ainda. Caraca, eu vou abrir essa caixa mais uma vez, mano. Três de uma vez. Esse é o esquema, velho. Deixa eu ver. Pô, essa casinha aqui é muito top. Não deu lucro, infelizmente. Será que se a gente abrir mais duas, cai mais uma faca? Será? Mas de qualquer jeito, mano. Já repei o Key Drop, cacetada. Passou uma medusa ali, mano. Pô, eu acho que eu descobri a melhor caixa, velho. É, vem medusa também. Putz, podia ter dropado uma medusa, hein, mano. Mas olha só, mano. Deitei aqui, tô tipo assim. Entre os melhores drops, sem dúvidas, ó. Tinha um cara que tinha dropado a Fire Serpent, de outro cara que tinha dropado Marble Fade. Eu dropei logo as duas de uma vez, mano. As duas skins mais insanas da caixa. Tenta Fire Serpent, que é o tema, quanto a Karambit Marble Fade. Galera, estourei no norte, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender todas as skins que não são aquelas duas que a gente ganhou. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Fiquei com a Karambit Marble Fade e com a Fire Serpent e vendi 300 dólares em skins. A gente foi de 730 dólares pra mais de 2 mil dólares, mano. Agora eu mandei muito bem. Eu vou gastar esses 370 dólares aqui em alguma outra caixa premium. Eu acho que pode ser a da Medusa. Dá pra abrir só uma vez essa caixa, mas eu posso vender a skin e abrir de novo, vender e abrir. Caraca, mano. Qualquer uma dessas aqui, eu tava rico, velho. A Alga que rabar é muito linda. Veio a GUT, o que não foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue dar uma sorte aqui nessa caixa. Agora eu tô meio que arriscando, tá ligado? Putz, a GUT de novo, mano. Ah não, aí tá de sacanagem. Vamos tentar um upgradezinho aqui, vai. Estarei abrindo mão de uma faca, mas já estamos com um lucro absurdo. Vamos ver se vem essa M4S Print String Factory New. Parou? Parou? Nem sempre a gente pode ganhar, né, mano? Mas Carambit e Fire Serpent. Caraca, estourei demais, velho. Galera, deitei demais, mano. Duas skinzinhas aqui insanas. Essa Carambit Marble Fade, o preço dela subiu bastante. Eu já peguei aqui no Keydrop antes uma Carambit Marble Fade, só que eu peguei Factory New 0.01. Então essa daqui, Minimal Air, não me interessa tanto. Vamos combinar o seguinte, clica no sininho, clica em ativar notificações e seleciona todas pra que na próxima vez que eu postar um vídeo aqui no Keydrop, vocês descobrirem o que eu vou fazer com essas duas skins aqui. Porque, meus amigos, dá pra gente tentar transformar, por exemplo, em uma Dragon Glory, mano. Não é possível, tá ligado? A saga pela Dragon Glory. Então a gente se vê na próxima aqui no Keydrop. Vocês podem depositar com o link que está aí na descrição. Dá pra usar criptomoeda, dá pra usar boleto, pix, cartão de crédito, skins de CSGO. O Keydrop possibilita todas as formas de depósito. E a gente se vê então na próxima. Falou!